Você está no Peru. Certo. Vale uma visita ao Cusco? Eu prefiro ficar no Peru mesmo, assim. Acho que o Cusco eu nunca visitei lá. Nunca visitou o Cusco? Não, você já foi? Espetáculo de lugar. É legal? É um lugar escuro, é um lugar denso. Eu ainda um dia... População receosa. Será que é uma população que tem medo de gente? É? Você sabe que pode ser uma viagem que eu deva fazer, né? Já estou... Com certeza. Não fui ainda, mas não quero dizer que não vá um dia. Nunca teve escala em Cusco? Só uma escala. Então, você tem que entender que a vida é longa. Não é porque eu não fui que eu não irei. Se for ruim, eu vou te ligar.